Olá amigos e amigas internautas, cá estamos com mais uma edição da música do dia e eu encontrei um vídeo que realmente é mágico, é a magia, a magia da música popular brasileira, a magia de um encontro que eu posso dizer assim histórico, sabem por quê? Porque Gilberto Gil esteve presente numa das edições, numa das apresentações do programa Altas Horas da Rede Globo em 2010, 11 anos atrás. E nessa edição o Serginho Groisman estava comemorando 10 anos de existência do Altas Horas. Então foi um programa especial, um sábado especial. Mas para mim foi especialíssimo, porque só hoje eu encontrei esse vídeo. Nesse encontro o Gilberto Gil se apresenta com Iamandu Costa. Ah, como vocês podem imaginar um dos maiores compositores da nossa música popular brasileira, com centenas de canções maravilhosas criadas por ele, Gilberto Gil. e Iamandu Costa, o maior violonista do Brasil e garanto que um dos maiores do mundo. A versatilidade, o improviso, a criação, a criatividade de Iamandu está além da imaginação. Os dois juntos interpretando uma das músicas, uma das criações do Gil, que eu mais curto, que eu mais adoro e que se eternizou, que é o Drão. Então, gente, fiquem relaxados, curtam muito esse vídeo, porque vale a pena. Gilberto Gil e Iamandu Costa, Drão. Então, como nós não podemos incluir ou embutir o vídeo aqui neste vídeo, né? O vídeo neste vídeo, é bom essa aí. Mas é isso aí. Então, na descrição aqui deste meu videocast, vocês têm o link para clicar e assistir direto aí pelo YouTube no canal do Iamandu, porque o Iamandu é que postou esse vídeo. Acho que estava guardado nos arquivos musicais dele. Então, vamos curtir? Drão, Gilberto Gil e Iamandu Costa. E desde já, eu agradeço a atenção de vocês, a audiência, e até o nosso próximo encontro com mais uma edição da Música do Dia. Tchau, pessoal.